Bom dia, boa tarde ou boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar dessa Echeveria, que é a Echeveria, tentando mostrar para vocês, a Naicada. O que acontece com essa Echeveria? Essa Echeveria, eu vim hoje e vou falar para vocês o que eu aprendi cultivando essa Echeveria. Quem tem ela aí, há pouco tempo, aquelas pessoas que ainda não aprenderam a cuidar dela, eu vou ensinar para vocês, uns detalhes que eu aprendi com essa Echeveria. Ela, vocês sabem, quem tem ela, sabe que ela é muito funguenta. Ela vive fungando e vive com esses carocinhos aqui, tá vendo? Gente, esses carocinhos, quer dizer, quando ela aparece, esses carocinhos, parecendo fungo, não é fungo. Isso, ela está falando para você, que você está molhando ela muito e está molhando as folhas dela. Eu descobri que ela é uma planta que não gosta que joga água nas folhas dela. Aí, eu parei de jogar a água nas folhas dela. E outra coisa, gente, essa planta, ela não gosta de muita água, nem nas folhas e nem aqui. Então, quando vocês for molhar, se vocês quiserem cultivar para ela ficar bonita, olha a coloração da minha. Gente, é porque o sol está meio claro, não sei se vocês estão vendo direito. Vou mudar as posições aqui para vocês verem, ver se vocês conseguem ver a coloração dessa bicha. Ela está muito linda. Mas, essa aqui, ela tinha acabado esse carocinho. Ela surgiu esse carocinho aqui só porque a última vez que eu molhei, eu estava com muita pressa. Foi o dia que eu fiz o vídeo para vocês. E aí, eu joguei água aqui e esqueci de tirar. Aí, ela começou a criar esse carocinho aqui agora. Mas, foi só essa, está vendo? Então, olha esse substrato. Gente, teve pessoas que, quando eu fiz aquele vídeo, falou assim para mim porque... Eu tenho alguns seguidores que me descobriram porque faz parte de grupo que eu faço, né? Então, teve uma seguidora minha, se não for me engano, da Bahia. Ela me falou que não consegue deixar o substrato seco e esturricado, que eu sou muito corajosa. Gente, se vocês querem cultivar suculentas, vocês têm que deixar o substrato seco. Vocês têm que entender que a suculenta, ela não gosta de substrato úmido. Não gosta, não adianta. Aí, eu fico com dó. Gente, não tenha dó. Porque, senão, as suculentas de vocês, elas não vão ficar numa coloração bonita. Gente, o meu sombrite é preto. Tem gente que fala que é para as plantas ficarem coloridas, bonitas, igual estão as minhas, toda colorida. Tem que colocar sombrite vermelho. Eu até queria comprar um sombrite vermelho, mas quando eu fui comprar esse sombrite aqui, não tinha o vermelho no Mercado Livre, estava em falta. Agora, já tem. Eu queria trocar o meu, mas eu não vou gastar dinheiro, porque foram vários metros de sombrite. A minha estufa aqui, ela é cercada de sombrite por todos os lados. Tudo sombrite 35%. Então, é bom ter o sombrite vermelho? É bom. Quem puder comprar, quem conseguir achar, coloque. Mas, as minhas plantas ficam coloridas. Olha a minha Black Prince. Fica colorida somente por você molhar pouco. E essa planta, ela gosta menos ainda de água. Olha, eu até falei para uma cliente minha que eu tinha desistido dela. Essa aqui era uma mudica dessa maizinha assim que eu ia jogar fora. Eu pus para jogar fora. Minha mãe ficou com dó. E aí, pôs ela aqui nessa cunha que estava vazia, que eu tinha colocado substrato para plantar outra planta. Minha mãe pegou elas e colocou aqui. Aí, a partir do momento que eu passei, já tem mais... Já tem mais de mês, gente. Foi um pouco antes de eu entrar no grupo da Natália Spine, que eu passei a molhar minhas plantas. Demora mais tempo. Mas, eu demorava só uma semana. Eu queria passar 15 dias porque a Natália falou para mim, né? Falou no grupo que ela molha as plantas dela de 15 em 15 dias. E as plantas dela ficam bonitas, ficam em uma coloração bonita. Aí, eu resolvi deixar 15 dias. Mas, como eu disse para vocês, aqui no Mato Grosso, o sol é muito quente. O aqui é muito quente, apesar que está um friozinho. Hoje, amanheceu 17 graus. Para você ver. E tem gente aqui que está falando que está frio demais. Eu não acho, né? Então, aí, como a Natália comentou lá no grupo que ela molhava de 15 em 15 dias. Eu molhava uma vez na semana. Aí, eu tentei deixar as minhas. Mas, eu percebi, né? Observando as minhas plantas, que elas não conseguiriam ficar 15 dias. Porque aqui é muito seco. É quente e seco. O clima daqui é um pouquinho diferente do clima de Aparecida de Goiânia. Que é onde que a Natália cultiva as delas. Né? As plantas dela. Então, por isso, quando eu passei a molhar de 10 em 10 dias, aqui em casa, só dá para ficar 10 dias sem molhar. As plantas ficam bonitas. Eu vou mostrar para vocês algumas aqui. Mas, olha gente. Se vocês quiserem cultivar naicada, sem fungo, sem ficar fungando, mole bem pouco. Essa aqui consegue ficar 15 dias sem molhar. Mas, como eu molho tudo, né? Olha essa mini belly. Olha a coloração dessa mini belly, gente. Ela nunca tinha ficado essa coloração desse jeito. Ela só ficou colorida assim por causa da pouca rega. Gente, as minhas plantas estão com uma coloração bonita demais. E eu vou confessar para vocês. Tem 4 anos que eu cultivo suculenta. E elas nunca ficaram nessa coloração. Nunca. Elas só ficaram nessa coloração. Essa aqui é a línguas, viu gente? Ela chegou aqui tão grandona, mas ela estranhou. E aí ela diminuiu. Mas ela estava na cuia 13. Então, gente. As minhas suculentas nunca ficaram nessa coloração. É a primeira vez que eu vejo elas tão coloridas assim. Então, não é o sombrite. É a rega. Por que as suculentas ficam coloridas com pouca rega? Porque elas ficam estressadas. Então, suculenta, ela só fica... Olha a chocolate de Ruffles. A suculenta, ela só fica colorida quando ela fica estressada. Olha. Essa aqui é outra funguenta. Que ela vivia fungando desse jeito aqui, ó. Isso aqui é porque... Eu ainda estava molhando ela muito porque eu achava que ela estava sofrendo. Aí ela ficava assim. Isso aqui é porque eu já bati veneno. O fungo morreu, tá vendo? Então, eu nunca vi as minhas suculentas tão coloridas assim. Entenderam? Olha essa. Essa daqui está assim, secando. Não é fungo, viu, gente? É porque, como eu disse para vocês, eu cortei. Essa aqui está até torta. Porque, olha lá. Ela entortou. Ela foi decapitada agora. Pouco tempo. Aí ela tombou para lá, por causa do vento. Tá vendo? Isso aqui, ó. É por causa da decapitação. Olha essa... Essa aqui é... Olha. É mal na espanhola. Do mesmo jeito. As duas são mal nas espanholas. Olha a coloração, Tânico. Fica diferente. Eu falo que essa daqui é mulher de fases. Gente, olha minha pálida. Minha pálida. Olha. A coloração. Então, gente. É um conselho. Novamente, eu vim falar para vocês. É um conselho que eu dou para vocês. Se vocês querem que... Olha. Eu parei de falar porque eu estou encantada com a cor da minha colibra. A minha colibra, ela era cinzentada. Ela nunca ficou rosa assim. Então, gente. Se vocês querem que as plantas de vocês fiquem coloridas. Deixem de ter dó das plantas de vocês. Mole em pouco. Tá bom? Olha só. Miss Sophie. Que linda. Tá precisando decapitar. Então, gente. Eu espero ajudar vocês aí. Tá bom? Não molhe muito a suculenta de vocês. Gente. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.